Música Oi, eu sou o Lucas e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kid to Play E agora estou de volta aqui com mais um vídeo de Minecraft A Aideric Crusade Mod Pack É um mod que traz entre seus... seu pack, né? Não, é um pack que traz entre seus mods O Aider 2 Que é... eita, nossa, que barulho foi isso? Aranarai, 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 aranarai De onde você veio, bicho? Ela caiu da montanha aí, da plataforma voante Plataforma voante ou plataforma voadora? Plataforma voante, pronto, tá aí, fica mais bonito, mais simpático Tem um fantasma, eu não gosto daqueles fantasmas, cara Esses fantasmas são muito chatos Vou tentar passar por aqui sem problemas com o fantasma Cuidado, Lucan. Cuidado, Lucan. O fantasma não vai te ver. Fica tranquilo que ele não vai te ver. Bem, galera, vocês estão vendo aqui essa grande construção aqui. Essa construção nova é o meu templo para o Aéder. Sim, agora a gente vai começar a explorar o Aéder, como prometido no episódio anterior. Eu fiz... Opa, olha seu esqueleto. Eu fiz um vídeo de eu construindo. De eu? Ficou estranho, né? Eu fiz um vídeo onde eu estava construindo este templo em velocidade acelerada. E este vídeo está no canal. Vou deixar agora um link na tela e também vou deixar um link na descrição do vídeo para vocês acessarem o vídeo onde eu construí este templo em ritmo acelerado, né? Eu acelerei o vídeo para deixar mais rápido, mais dinâmico. Algumas pessoas tiveram problemas para acessar o vídeo. Isso foi um bug do YouTube, mas parece que já está tudo resolvido agora. Então, vocês podem estar acessando este vídeo caso vocês não conseguiram assistir. E o vídeo deu como privado. Mas apresentando a parte básica do templo, ele é aqui no topo da montanha, próximo à minha fazenda. Fiz aqui um pequeno cúmodo aqui embaixo, uma parte subterrânea. Ficou bem interessante, né? Esses blocos ficam bem bonitos. Esses blocos do Chisel traz uma qualidade bem interessante para as construções. Deixam as coisas mais interessantes. E é basicamente isso, né? Eu não consegui colocar muita coisa lá embaixo, até porque eu não tenho com muito tempo para isso. Muita paciência. E também eu tenho que fazer uma série de coisas aqui, como uma escadaria que vai nos levar lá de baixo aqui para cima. Fica feio. Eu deixei... Olha o fantasma, né? Olha o fantasma. Puxa, fantasma. Entra lá para o templo do... Para a outra dimensão. Sai daqui, sai daqui. Que barulho é esse? Que barulho é esse? Ai, meu Deus. Tá, tá fazendo um barulho estranho. Eu admito, é um barulho estranho que eu nunca tinha ouvido antes. Sai daqui, bicho. Vai lá, vai. Morre, mãe. Morre, mãe. Fantasma. 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 Não, não. Eu quase entrei no portal, cara. Cadê o bicho? Ele morreu ou ele entrou no portal? Tá travado no portal, na verdade. Sai daí! Não, fantasma. Sai do portal... Uou, uou. O que aconteceu com o meu HP? Caramba, 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 caramba. Uou, eu tô com pouca comida. Vocês podem ver que tudo que eu tenho de comida é esse daqui. Tá fazendo um barulho estranho. Provavelmente o barulho do portal do Aether. O portal do Aether é fácil de fazer, tá, galera? A maioria de vocês já sabem, mas pra quem não sabe, é só você colocar glowstones aqui em volta, como se fosse o portal do Nether, certo? E aí vocês jogam balde de água no meio. Esses blocos aqui são glowstones modificadas. Não é necessário fazer esses blocos. Pode ser pedra, terra, qualquer outra coisa, esses blocos do canto. Bom, já falamos muito. Está começando a busca do Minecraft Vanilla. E eu não estou com muitos equipamentos aqui, porque a galera falou que quando a gente entra no Aether, praticamente começa uma nova aventura, né? Você vai precisar de uma série de itens do próprio Aether pra sobreviver lá. Então vamos entrar logo nessa dimensão. Vamos parar de enrolar. Já deve ter 25 mil minutos de vídeo e eu ainda não entrei na nova dimensão. Vamos lá. Nunca joguei no Aether. Ai, caramba! Não, fantasma! Não, fantasma! Não, fantasma! Caramba, o fantasma apareceu aqui. Que droga, velho! Ele veio pra cá mesmo! Que trollagem, cara! Que trollagem, velho! Tudo bem, o Aether não veio no lugar mais legal de todos, né? Poxa, como é que eu vou fazer? Como é que eu faço agora? O fantasma desceu. Eu estou aqui ainda. Eu não posso pular de uma vez. Hipótese alguma eu posso pular de uma vez. Tudo bem. É que interessante, Aether, ele tem várias árvores diferentes, é um terreno diferente. O Aether são ilhas flutuantes, né? Deve ser com as dimensões de Twilight do Divine RPG, só que uma versão melhorada, né? Uma versão, vamos dizer assim, bem mais digna e interessante. Só que não tem como eu descer aqui agora, galera. Tem uma técnica pós-prazer aqui pra poder descer. Só que eu vou precisar de um item e eu acho que eu não vou ter esse item. Droga, droga! Eu acho que a gente não vai explorar o Aether nesse episódio, não. Eu não posso cair, a queda é muito grande ainda. Já sei o que eu vou fazer, então. Vamos lá, vamos lá. Vamos voltar pro Vanilla. Vamos voltar pro Vanilla. E vamos escavar um pouco. Vamos escavar porque eu vou precisar de um item chamado Gravel. Gravel pra poder descer ali. Só o Gravel vai poder me ajudar nessa situação pra poder ter uma queda mais simpática, né? E não acabar me ferindo ali naquele local ali do Aether, né? Onde vai aparecer o portal também, né? Puta sacanagem. Poxa, essas coisas me deixam triste. Lá vamos procurar, então, né? Gravel mágico. É brincadeira, Gravel normal. Sai daqui, Ana. Poxa, vai curar das favidas. Bicho! Beleza, beleza. Bom, enquanto eu vou caminhando pra próxima caverna, qualquer caverna, não sei se tem caverna aqui, mas eu vou encontrar uma rapidinha, é o seguinte, galera. É que... Cala a boca! Cala a boca, seus bichos! Ó, primeira coisa que eu tenho que falar, na verdade, tá bugando legal aqui minha cerca. Eu não sei exatamente o que tá acontecendo, mas mesmo que eu não tinha esse bloco aqui, que eu coloquei esse bloco pra ajudar eu a entrar aqui nessa área. Tem zumbi aqui perto, droga. Tá, não se eu diletar. Daqui a pouco ele vai aparecer cair em cima de mim. Mas o que acontece? As vacas estão saindo da cerca. Eu não faço ideia de como, mas vira e mexe, ó, tem vaca fora, que nem... É um filhote. Esse filhote tava lá dentro. Era pra dar lá dentro esse filhote. Mas de algum jeito muito misterioso, ele saiu do cercado. O que que tá acontecendo? O mistério das vacas. Bom, eu não sei o que tá acontecendo, galera. Eu não sei. Se vocês tiverem alguma sugestão de qual é o problema que tá fazendo com que os animais fujam do cercado, vocês deixem uma dica pra mim aí nos comentários. E agora vamos procurar uma caverna. Eu sei que aqui tem uma caverna interessante. Olha só, ali tem osso. E aqui tem creeper. Morre, creeper. Ah! Morreu. Beleza. Tem que correr agora atrás de gravel. Gravel, pelas vidas. Gravel, pela continuação da série. Ah, pega os itens aí. Pegou osso. O osso que é legal. Peguei. Vamos procurar gravel agora. Nossa, que caverna legal essa. Gravel, você está aqui? Gravel, eu quero você. Achei gravel e cogumelos vermelhos. Cascalho, cascalho meu. Eu gosto de ti, cascalho. Cascalho de gravel. Cascalho. Cascalho rima com baralho. Achei mais gravel. Achei mais gravel. Ai! Achei esqueleto também. Mata, mata, mata. Ei, maldito. Eu estou travado, eu estou travado. Mata ele, mata ele. Morre, filho. Morre, filho. Morre, filho. Morreu. Ei, zumbi. Morra, zumbi. Morra, zumbi. Morra, zumbi. Morreu. Não! Não! Oh, dá licença. É só uma caverna. Eu só quero um pouco de gravel. Vamos parar de fazer bagunça aí, povo. Pelo amor de Deus. Bem, eu acho que a quantidade de gravel está boa. Agora eu vou para casa guardar um monte de tranqueira, que eu já estou no menu aqui. O inventário estava vazio. Agora eu estou cheio de coisa. Veja como eu estou parecendo uma árvore de natal com esse monte de flecha na cabeça, cara. Coisa linda, hein? Simoicana aí. Está da hora, hein? Beleza. Vou para casa guardar agora essas tranqueiras. Eu preciso pegar terra também. Vamos lá. Querida, cheguei. Querida. Querida. Pronto. Peguei o que eu preciso. Guardei algumas tranqueiras. Sem tranqueira para guardar ainda não fica droga. Guarda isso e isso. Vai lá no shift, meu. Não cai no shift, então vai no manual fazer o que. Beleza. Agora sim. Agora eu acho que tem espaço suficiente no inventário. Vamos. Correndo para a nova dimensão. A Eder finalmente agora. E aí vocês devem estar se perguntando primeiramente. Por que você foi pegar gravel? Sendo que provavelmente você tem um monte de gravel aí fruto das suas explorações subterrâneas. Bem, galera. Todo meu gravel eu transformei em concreto. Por isso que não tem mais gravel. Tem um monte de concreto e não tem mais gravel. E aí a outra pergunta também. O pessoal deve estar se perguntando aí. Lá, Lucan. Mas para que raios você quer gravel? O que gravel tem a ver com a Eder? Como você vai usar o gravel para poder contornar o problema lá do portal alto? Bom, essa daí eu acho que algumas pessoas já sabem, né? Mas eu vou mostrar agora. Vou mostrar agora. Vamos lá, portal. Vai. Eu vou usar o transporte para chegar mais rápido. Vai lá. Cheguei. Está vendo? Bem rápido. Bem rápido. Beleza. Vamos aqui. Já vou comer um bife aqui no caminho. Qual é o meu bife aí, rapá? Beleza. Tudo bem? Dá para cima e para frente. E agora a gente vai aprender a usar o gravel para descer lugares com alturas muito elevadas, né? Para de fazer... Esse barulho do portal é muito irritante, cara. Para, portal, de fazer barulho, por favor. Como que é a técnica? É simples. Vai jogando gravel até ele chegar nos seus pés. Legal, né? Para caramba. Super criativo, Lucan. Mas é o jeito que tem para não levar um dano muito alto de queda. Tchau, gravel. Tchau. Tchau, Lucan. Tchau, Lucan. Tchau, Lucan. Tchau, Lucan. Tchau, Lucan. Beleza. Cheguei aqui. Ótimo. Essa é a primeira parte, né? Agora a gente vai recuperando esse gravel e vai descendo tranquilamente. Eu já vou começar aqui a fazer uma ponte. Uma ponte, não. Uma escada, né? Mas ela não vai dar muito certo só aqui do gravel. Para de fazer barulho. Esse portal é muito barulhento. Para de barulho, portal. Ia. Ia. Caramba, barulho. Ai, que susto. Estão caindo o negócio. Ai, caramba. Eu me assustei com o barulho. Que droga. O que foi isso? Alguma coisa... Tem um negócio ali atrás de mim. Tem uma nuvem atrás de mim. O que é aquilo? Sai daqui. Sai daqui, bicho. Sai daqui. O que é você? O que é você, meu filho? O negócio está tacando bolinha de dinâmica. Que neve, velho. Vamos, mata o bicho. Não me mata. Não me mata, bicho. Caramba, que susto, cara. Sai daqui. Ele deixou cair alguma coisa aqui. Ganhou uma moeda. Ganhou uma moeda. Da hora. Tem moeda agora. Eu já cheguei a ver alguns vídeos de Aether 1. Alguns youtubers jogando. Eu tenho uma noção de uma coisinha ou outra só. Porque eu vi bem poucos vídeos. Eu vi dois ou três vídeos. Então, eu não sei muito o que acontece. E essas moedas não é uma coisa que tinha, né? Não é uma coisa antiga. Agora, o que acontece? Eu vou ter que subir ali de algum jeito. Deixar eu aportar um esquema. Não, eu não vou subir, não. Eu vou comer os pães que me sobram. Que me restam. Não tenho mais comida. Eu acho que a pá daqui não deve funcionar. Ah, funciona. Pá de ferro funciona no Aether. Legal. Eu tenho que fazer uma casa aqui. Eu tenho que fazer uma série de coisas interessantes. E também tenho que ir atrás de comida. Eu não sei onde a gente encontra a comida no Aether. Será que ele come essa flor? Eu acho que não, né? Mas vamos lá, né? Vamos ver. Não vai comer flor. Com certeza não. Não, ele plantou de novo a flor. Essa flor vira tinta? Será? Ei, flor. Vira tinta rosa. Legal. Economizar tinta vermelha e azul. Quando necessário, né? Luka, olha pra cima. Tem uma... Isso é uma árvore, cara? Uma árvore slime? O que é isso aqui, bicho? Quebra na mão? Quebra. Isso daqui é uma nuvem? Tá bugado, bloco, meu Deus. De novo. Ó. Negócio cai buga lindo. O que é isso, cara? Pula. É. Esse negócio tá me repelindo de algum jeito. Que estranho. É. É. Interessante. Interessante. Tem um roxo ali, né? É um bloco transparente, só que roxo. O que é que se faz? E você me joga no abismo, bicho? E aí? E aí? Eu não vou arriscar, não. Aperta F5, F5. Beleza. Vamos ver se eu encontro alguma vaca do outro mundo aqui. Ou algum bicho que pode me servir de alimento. Aí tem o passarinho ali. O cocatrice. Ah, meu Deus. Você gosta de flecha, bicho? O que é isso? Que absurdo. E deixa envenenado ainda. Morre. Eu quero frango. Eu tô tonto. Eu tô envenenado. O Mylencast tá travando. Tô levando uma paulada linda aqui. Cadê o bicho? Cadê? Ai, caramba. Eu tô ficando doido. Ai, meu Deus. Eu já vou começar morrindo aqui. Eu não acredito. Mata, mata o passarinho. Mata o passarinho. Matei. Eu quero frango. Você me deu frango? Não, me deu pena. Tem carne zumbi, é verdade. Tem carne zumbi um monte pra comer aqui. Não, mas eu não tô precisando de comida. Por que você tá tão desesperado assim? Você tá precisando de HP. Veja só uma árvore especial aqui. Parece um minério isso daqui, né? Deve ser um minério. Vamos quebrar essa árvore aqui. Ô, 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 ô. Caramba. Caramba. Caramba, não tem paz nessa dimensão não, rapaz. Quase, quase, quase. Ai, 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 ai. Cadê o portal? Eu não marquei o portal, né? Ai, travou, travou, travou. Ei. Minecraft. Opa, voltou, voltou. Voltou. Corre, Luca, corre, Luca, corre, Luca. Tem um bicho tacando raio. Ai, aquele ali. Corre, rapaz. As coisas são bem perigosas aqui, né? E eu esqueci de marcar no Rayminimaps o lugar que eu estava, né? Cadê agora? Ali, ali. Ali tá o portal. Deixa eu marcar ali antes que eu fique muito longe. Das tretas todas. Ó, outro bicho aqui. Cocatrice, cocatrice, morra. E me dá frango. Eu quero frango. Não dá comida. Eu acho que comida não vai ser fácil de encontrar aqui. Droga, eu pensei que ia ser fácil. Para de ficar doido. Ok, ok, ok. A música dando todo aquele clima interessante da dimensão. Mota. Caramba, viu? É a dimensão da cachaça, meu Deus. Para de ficar tonto, velho. Ali, ali tem uma moeda. Olha, perdendo moedas. Moedas sagradas. Moedas bonitas. Quem será que vai comercializar essas moedas depois, né? Ah, meu. Eu tenho dois cocatrice aqui. Eu vou morrer. Não! Não! Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Está explodindo tudo. Caramba, essa dimensão é perigosa demais, meu. Eu pensei que ia ser uma coisa meio light. Me enganei feiamente. Droga. Será que ele ataca raio debaixo das árvores? Eu acho que não, né? Quando alguém está debaixo das árvores, eu acho que ele não pode acertar. Será que pode? Vamos lá. Vou matar esse bicho do raio. Então quer dizer que você é Zeus. Você se acha Zeus, né? Tempestade. É uma tempestade o bagulho. Oh, oh. Zeus, Zeus. Caramba. Corre, Lucan, corre. Mata Zeus. Batei o Zeus. Você deixou a moeda. Deixou o bife. O sanduíche. Não. Eu quero comer alguma coisa. Por que eu estou desesperado por comida? É porque eu não tenho comida lá no Vanilla, galera. Estou bem sem comida. Tem as vacas. Mas eu não queria matar elas agora. Eu queria reproduzir elas mais um pouco ainda. Droga. Tá. O portal está aqui. Vamos fazer uma marcação aqui. Portal. Vamos continuar aqui explorando esse paraíso, né? Agora vamos pegar uma direção para andar bastante. Vou pegar aqui o norte e vamos seguir para o norte até encontrar alguma coisa de ultra especial. Ali tem um bloco interessante, mas tem muitos oponentes aqui também, cara. Ó, Zeus está ali me esperando. Ali tem uma estrutura de pedra. Parece super interessante. Daqui a pouco eu vou passar por lá. Só espero que eu não seja uma dungeon cheia de bichos, porque bicho já tem bastante ali, né? Beleza. Quebra esse bloco aqui, Lucan. Oxe, era uma planta. Tá, esse cara gosta de umas bolas brancas. Elas só empurram, né? Aparentemente. Eu peguei a mudinha de alguma coisa aqui. Berry Bushes. Não sei o que é. Dá para comer. Deve ser para plantar. Ali tem aquelas cocatrizes. Eu não quero lutar contra vocês, cocatrizes. Para de atacar negócio em mim, cara. O cara fica cuspindo nos outros. Sai daqui. Ah. Ah. Não dá para rebater a bolinha. Vamos lá. Vamos matar essas cocatrizes. Estão aqui. Vem, cocatrizes. Vem, cocatrizes. Não me deixa cachaçado, cara. Beleza, beleza, beleza. Tem outra ali. Tem outra ali. Não, não. Tempestade. Não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem um monte de cocatrizes aqui. Eu vou morrer. Eu não vou aguentar. É demais para mim. Corre, Lucas. Escondem dentro. Não, não. Escondem dentro. Corre. Não, bicho. Daqui na sua cara. Meu Deus. Agora vai embora. Eu sei que morrer. Morreu. Adeus. Adeus. Até amanhã. Corre. Já era. Não. Tudo bem. É considerado demais. Subir armadura de diamante. Né, Lucas? Vai buscar seus itens. Detalhe, galera. É que o mod atualizou sozinho, né? O launcher atualizou o modpack. E ele fez algumas alterações aí no gravestone. Provavelmente a galera aí que é responsável pelo modpack recebeu muitas reportações de bugs, né? Do gravestone. E eles resolveram modificá-lo. Ou seja, o gravestone agora ele não gera mais aquele túmulo que segura nossos itens, né? Ele não vai gerar mais esse tipo de estrutura. Eu acho que a única coisa que ele vai deixar agora são aquelas estruturas que eu te falava pra vocês. Que é a catapulta. Catapulta? Não, caramba. É a catacumba. A catacumba do Wither e os cemitérios dentro dos vilarejos, né? Vamos tentar recuperar meus itens agora. Estou nulo, pelado, sem nada de bom pra me defender. Talvez eu deveria ter pegado alguns itens de ferro de escudo, mas não. Eu sou teimoso e tô indo na raça. E é difícil, hein? A dimensão lá até que é dificilinha. Eu pensei que ia ser uma coisa bem tranquila que eu poderia rodar de maneira despreocupada. Mas não me enganei feiamente. É uma dimensão complicada. Vamos lá, né, Luca? Vamos fabricar no Aedra de novo. Agora vamos ver se minha escada funcionou mesmo. Ó, que interessante. Que bonito. Deu certo, tá vendo? As técnicas até que dão certo. Tem algum erro ali, uma falha ali, né? Não fica bonito esteticamente. Mas é funcional. E é isso que importa. O problema é que eu não consigo fazer até o limite ali, né? Então aqui eu acho que vale mais a pena pular em cima da árvore. Yes! E agora eu tenho que caçar meus itens. Cadê o Death Spawn? O Death Point? Ai, meu Deus! Cadê o Death Point no mapa, galera? Não marcou o Death Point, meu? Tá desligado meus Death Point, será? Não, não é aqui. É M. Ah, meus Death Points estão desligados. Onde foi que eu morri agora? Meu Deus! Droga, eu tava desligado meus Death Points. Caramba, eu não acredito que você fez isso, Lucan. Como que você vai achar onde você morreu agora? Bom, eu lembro que eu tava indo pro norte, né? Ainda bem que, por algum motivo estranho, eu resolvi falar a direção que eu estava indo. Eu tô vendo que esse motivo era destino, né? Era pra me falar mesmo. Então vamos lá, né, Lucan? Corre! Tem muito bicho aqui. Eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Tem muito bicho. Dá licença, eu tô passando... Eu tô de passagem só. Não trava não, Minecraft! Ah, velho! Ah, velho! Eu tô envenenado! Estou impulsionado! Ai, meu Deus! Meus itens vão estar por ali. Vão estar por ali. Não! Eu tô cachaçado. Eu vou morrer. Não tem como. Não tem como. Não tem como. É muito difícil. É muito difícil. Olha o bicho aqui, ó. Olha o bicho aqui, ó. Sai daqui, bicho. Quero meus itens. Era pra estar por aqui, eu acho. Não tá aqui. Eu quero meus itens. Não, eu não perdi a armadura de diamante, essas coisas. Tem uma ovelha verde aqui! Eu não quero a ovelha verde. Ai, droga. Eu quero meus itens. Não trava não, Minecraft. Eu quase morrendo. Tá, eu morri agora. Ai, caramba! Eu não acredito que eu vou perder um set de armadura de diamante. Eu não creio numa bizarrice dessa. Vamos pegar uma armadura rapidinha aqui. Vamos pegar uma armadura rapidinha de ferro aqui. E vou correndo pra lá de novo. Eu tenho que conseguir, cara. Eu tenho que conseguir recuperar minhas coisas. Não é justo isso comigo. Não é justo! O que eu tenho pra comer aqui, cara? Eu não tenho nada pra comer. Vamos pegar essa carne aqui, ó. Dá pra comer essa carne? Deve dar. Se não der, eu pego carne de zumbi aqui. Como carne de zumbi também. Corre, menino! Estou chegando de novo! Vamos lá, vamos lá de novo! Vai cortar mais logo, rapaz! Ei, foi. Tudo bem, vai. Tem esperança ainda. Tem a esperança, Lucan. Vai, tem a esperança. Tá de dia agora aqui. Deve estar mais tranquilo, né? Aqui deve ser tipo uma... Estilo Vanilla. Ou não? Não, já estou vendo cocatrizes ali embaixo já. Vamos pelas árvores. Vamos pelas árvores. Porque as árvores somos nós. Pula ali, aquela árvore ali. Parkour do Tarzan. Agora pula nesse negócio e ver o que acontece. Não! Eu pensei que eu ia ser jogado pra algum lugar. Sei lá, ia dar algum efeito especial, mas não. Curar, Lucan. Você já tá com fome, Lucan. E ali tem outra cocatrice. Eu pensei que o Kid Dia ia melhorar as coisas. Não vai melhorar as coisas. Não vai melhorar as coisas. Aqui é uma dimensão muito hostil. Eu quero meus itens. Eu quero meus itens. Só isso. Eu não quero mais nada. Come essa carne podre aqui. Tá ganhando tão podre. Valeu, valeu. Acalme-se, Lucan. Fica... Não, não. Olha o bicho vindo aqui. Tem bicho pra cá também? Tem bicho pra cá também? Tem bicho atrás? Tem bicho atrás? Tem bicho pra tudo que é canto, bicho. Caramba. Mas não dá, né? Ali, Death's Point. Não apareceu. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Death's Point tá ali. Tá ali. Eu quero meus itens. Por favor, esteja aí meus itens. Esteja aí meus itens. Sai daqui, seu desgramado. Sai daqui, seus bichos. Corre, Lucan. Corre, Lucan. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Caramba, caramba, cadê? Não tá aqui meus itens. Vai. Não, na verdade, isso daqui foi a minha morte anterior. Não, essa daqui é a minha morte anterior, Lucan. Para de ser burro. Para de ser burro. Tem que procurar ainda. Tem que procurar. Deve estar pra cá. Deve estar pra cá. Corre, Lucan. Essa daqui foi a minha morte anterior. Caramba, obrigado pelo impulso, meu amigo. Peguei uma experiência. Peguei uma experiência. Deve ter alguma coisa por aqui. Peguei uma experiência. Peguei outra experiência. Caramba, não tá vendo essa experiência. Caramba, caramba. Não. Estou estar escutando água, mas não encontro meus itens. Sai daqui. Meu, olha que bicho chato. Caramba. O que é isso aqui, hein? O que é você? Ah, plantinha. Ela me deu morango ultracoloridos. Bata a plantinha com morangos coloridos. Caramba, galera. Eu acho que eu perdi meus itens mesmo. Poxa. É porque é um ritual, na verdade, né? Pra você chegar no paraíso, você tem que se desapegar das coisas materiais. Do mundo anterior, entendeu? É uma droga. Vamos pensar desse jeito, né? Vamos fazer de conta que é uma terapia. Eu ainda tenho esperança de contar meus itens. Eu vou continuar rodando aqui pra ver se eu encontro eles. Mas a minha chegada no Éder aqui não foi das melhores, hein? Resolvendo com fome, dá pra comer esses morangos? Dá pra comer um morango super colorido. Beleza, já é o suficiente pra recarregar o sangue. E é, agora toca uma música bonita, pra dar aquela empolgação, aquele ar de liberdade. Aquela coisa, aquele esclarecimento, aquela esperança. Mas não vejo meus itens! Tudo bem! Nova fase, nova vida. Que ficou, ficou. Passou, passou. Agora começa a nova vida. Tá, eu acho que tá na hora de desistir de procurar meus itens já, né? Não! Droga, perdi, né? Fazer o quê? Vamos começar do zero. Ali tem algum minério, tem madeira aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer picareta com essa madeira aqui. Demorou um pouco pra quebrar, né? Começar a se virar, né? Começar do zero, a vida. Vamos tentar aos poucos aqui sobreviver a este lugar atípico. Tudo bem. Acho que já é bastante madeira. Vamos ver o que eu faço com essa madeira aqui. Eu posso transformar em madeira trabalhada. Olha que legal. Eu posso fazer um workbench? Eu posso fazer um workbench? Scarroot Crafting Table. Caramba, tem todo um nome empolgante. Vamos lá, Crafting Table. E agora, vamos ver se eu consigo fazer palitinhos. É realmente bem vanilitizado isso daqui. Não, é no estilo do vanilla, né? Só que você tá começando do zero. Vou pegar a pedra pra fazer uma picareta melhor já. E pegar aquele minério ali, aquele minério roxo. Deve ser alguma coisa de bom. Quebra essa pedra aqui. Quebrando a pedra maravilhosa. Stone foi quebrada. Vamos fazer agora alguma receita aqui. Picareta de pedra já. Olha só, tá caminhando rápido. Agora tem que pegar aquele minério roxo ali. Que deve ser alguma coisa parecida com o ferro, né? Não, acho que o ferro é aquele ali. O roxo deve ser mais ar, hein? Que 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 é essa geleia amarela aqui, mano? Toca no negócio, vai sozinho. Uh! É, foi sozinho pro buraco. É difícil de andar aqui! Cara, o negócio vai me jogar no abismo, meu. Vamos parar das gatas. Olha os bichos me guspindo coisa, velho. Vamos pegar aquele minério que parece ferro ali. Que deve ser que nem ferro. Que tem bastante, tá? Um mudante. Deixa eu vir aqui, dá licença, João. Obrigado, hein? Foi difícil, mas consegui. Vamos minerar, vamos minerar, vamos minerar, vamos minerar. Flores brancas. Flores roxas. Um mundaréu de flores lindas e maravilhosas. Não quero saber de flores, eu quero logo. Minérios novos. Olha só, minério roxo. Esse minério roxo aqui, se eu não me engano, é o mais importante aqui dessa dimensão. Eu tô dando sorte. Eu acho que é sorte isso, né? Será que é sorte? Ou não? Deve ter alguma ferramenta, algum item melhor do que esse? Talvez tenha. Esse amarelo aqui. Bom, vamos ver o nome deles, né? Ficar chamando o amarelinho, o roxinho. É o zanite e o ambrósio. Daqui a pouco eu vou ver as crafting possíveis com esses itens. Não, eu não vou ver as crafting possíveis com esses itens, porque depois que fez a update, o launcher tirou o crafting guide do meu pack de mods e eu esqueci de colocar de volta. Pois é, porque eu sou muito esperto e muito genial, né, Lucan? Quebra tudo aí, menino! Mas eu acho que eu imagino que sejam itens pra criar picaretas, talvez tochas, armaduras. Essas coisas bonitas. Uma coisa que eu pensei que não ia funcionar aqui, mas tá funcionando, é os itens de varila. As picaretas aqui eu acho que funcionam, né? Eu gosto de não ser picareta de ferro. Mas a picareta tava funcionando, a pá também tava funcionando. Eu pensei que não ia funcionar aqui. Eu pensei que ia ser algo totalmente separado. Para de atacar essas coisas! Olha, esses caras é muito sem educação, velho, na moral. Eu tenho que fazer uma casa. Tenho que fazer uma casa nessa dimensão urgentemente. Para que foi isso agora. Poxa, meu, não vai parar, não? Quietou? Bom, acho que acabou os bichos. Vamos lá ver se eu consigo fazer... Acho que isso daqui é fazer tocha, se eu não estiver enganado. Vamos fazer o teste aqui. Ha! É exatamente pra fazer tocha de Ambrosium. Não sei o que ela tem de especial. Você faz picareta também, senhor Ambrosium? Não, Ambrosium não faz picareta. Eu não sei mais o que o Ambrosium faz. Depois eu descobri com o Crafting Guide, que eu não estou sem ele agora, como eu já disse. Esse daqui deve dar pra fazer picareta, espada, essas coisas, né? Você dá pra fazer esses itens assim, maneiro, as coisas legais. Ó, que bonito esse escada, hein? Essa escada? É espada, Luca! A Zaneth Sword, ela é bonita. Não sei se vale a pena fazer ela, porque eu tenho uma de diamante. Mas a de diamante eu vou guardar lá em Vanilla depois. É... Vou ficar com os itens dessa dimensão. Na dimensão, certo? Nada mais justo. Então, começando a anoitecer, e eu começo a ficar preencivo. Essa armadura que eu estou é boa. De ferro dá pra ficar com ela por enquanto. Mas é isso. Já mostrei bastante coisa pra vocês aqui do Aether. Eu acho que o vídeo já ficou grande. Teve contratempos. Perdi um set de armadura de diamante. A gente tava meio gastinho, mas ia ser muito importante. Ia ser muito legal se eu conseguisse manter ele aqui. Mas eu não consegui. Infelizmente. Se vocês curtiram esse vídeo, vocês deixem um joinha aí. Se vocês quiserem ajudar no crescimento do canal, vocês compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Porque assim vocês vão poder me ajudar muito, muito mesmo. E eu fico muito agradecido por vocês terem acompanhado o vídeo até aqui. Então, mano, um abraço a todos. Estou saindo e mataram a Cucatrice pra animar. Oh, deu. Não sei. Ah, tá problema. Eu tô problema, eu tô problema. Eu vou cortar o rodo. Fui. Fui. Vai, Luka. Vai, corre, Luka. Olha, Luka. Esse milhão já conheço. Pega, Luka. Só tinha um. Só um. Miseria. Miseria. Valeu, um abraço. Fui. Eita. Eita. Ah, para, Jogo. Olha os bagulho que vem pra mim enfrentar, velho. Olha os bagulho que vem pra cá, velho. Ainda bem que eu já batei dois. Batei dois. Mas, caramba, colocar dois boscas numa sala, velho. Opa, 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 opa. O que tá rolando, bicho? Oh, oh. Caramba, ele se transformou. Ai, meu Deus. Putz, grilo. Não, sai fora, sai fora, bicho. Sai daqui, sai daqui. Que isso, meu? Seja legal. E vou queimá-los. Eu quero comida, porco. Desculpa. Ah. Boa, Luka. Boa. Eu já queimo o outro ali em cima. Não, pera aí. Fica de olho nesse daqui. Você não sabe onde ele vai morrer.